A Malásia aprovou nesta segunda-feira uma lei para as chamadas fake news, que podem resultar em penas de até seis anos para os infratores, apesar de os críticos dizerem que o país pretende conter a dissidência e a liberdade de expressão antes de uma eleição geral. Mas o governo garante que a lei não violará a liberdade de expressão e que os casos que ela contempla serão sujeitos a um processo legal independente.